Olá, muito boa tarde a você que está assistindo no canal Verdade Oculta 2, são 16 horas e 11, estou aqui ao vivo e olha quem está aqui comigo, a Amadinha. E aí minha Amadinha Rica, depois de longo e maravilhoso inverno, a minha Amadinha está aqui do meu lado, ao vivo, hein, pela primeira vez na história, 16 e 12. E aí minha Rica? Tudo bem. Vamos comentar um pouquinho sobre as coisas que ocorrem dentro do conceito do final dos tempos, dentro do conceito das coisas do nosso Criador do céu e da terra? Está disposta? Então vamos lá, minha vidinha. A última hora tem a ver com fatos e acontecimentos que ocorrem e que a televisão vem noticiando, a mídia, a Amadinha, e que está dentro do contexto do final dos tempos. Aqui, por exemplo, atrás de nós, tem um quadro da BBC de Londres, só que a BBC Brasil, né, porque a BBC é broadcast, não sei o que, esqueci qual o nome que tem lá, mas é uma transmissão de uma emissora antiguíssima, a BBC, né, e aqui neste caso nós vamos analisar aqui juntos, tá bom, minha Amadinha? Tá certo. Tá feito? Agora naquela câmera lá de cima para pegar a gente do alto, que legal, né? Legal. Estamos aí tentando fazer umas coisas diferentes, vamos ver se está certo. Vamos ver então aqui no quadradinho, Amadinha, nesta imagem que está exatamente aqui, ó. Uma tela bem quadradinha, que legalzinha aqui na televisão. Vamos ler? Vamos. Aqui é a BBC Brasil, tá certo? Olha ali, ó. Desvendando o verdadeiro significado do número da besta e outros mitos do Apocalipse. Seria um mito ou uma realidade? A BBC, uma emissora ligada aos senhores do mundo, ela está tratando os acontecimentos do Apocalipse como fatos reais ou como mito? Como mito. Como mito, né, Amada? Ah, não é o certo, a gente tem que estar atento a isso. Dragões, cavalos com cabeça de leão, cordeiro com sete olhos, essas são algumas das visões do Apocalipse. Uma palavra que vem do grego antigo, revelação, e é descrita no último, mais estranho e controverso livro da Bíblia cristã. O livro da revelação consiste em uma série de visões que seriam, lembra quando eu estou fazendo aqui vídeos, Amadinha, você está sempre me acompanhando ali do lado, e eu digo, quando é coisa que os cientistas afirmam, não é teria, não é seria, é fato. É fato. Quando é da escritura, é teria, seria, poderia, né, tudo no campo das hipóteses, né, Amada? Vamos continuar lendo aqui. O livro da revelação consiste em uma série de visões que seriam uma profecia do fim dos tempos. Foi usado ao longo da história para explicar desastres que vão da peste ao aquecimento global. Isso eu não sei disso não. Passando pelo acidente nuclear de Tchermobil, também não sei disso. Algumas figuras e palavras conhecidas, como por exemplo Armagedon, também vêm do Apocalipse, embora nem todos saibam disso. O livro tem diversas influências em livros, cinema e música até hoje. O segundo funeral da menina misteriosa, enterrada há 145 anos, Ah, isso aqui é outra coisa, né, Amada? É um link no meio da... Sim, sim. Mas quando João escreveu o livro, no século I, ele não estava apenas querendo explicar acontecimentos futuros. Alguns acadêmicos acreditam que ele usava códigos e símbolos para alertar os cristãos da época sobre a adoração ao imperador de Roma e lançar um ataque ao poderoso regime. Aqui é outra coisa. Minha vidinha, duas informações já aqui que nós podemos analisar e perceber se há realmente um cunho de realidade ou apenas uma má-intencionada motivação que leva a mídia convencional a tentar iludir as pessoas ou mentir para as pessoas. Vamos ver aqui, ó. Quando João escreveu o livro, no século I, ele estava querendo explicar acontecer. Ele não estava apenas querendo explicar acontecimentos futuros. Afinal, o escritor João, da Ilha de Pátimos, estava com outros interesses, além de fazer revelações do futuro, na sua opinião? Ele queria colocar códigos secretos na Bíblia? Não, creio que não. Eu também não, amada. Eu creio que é a pura revelação do nosso Messias para a gente se preparar para o final dos tempos. Tá certo. A revelação, inclusive, não é nem de João. É do Messias. É do Messias. Né, amada? É. É outra realidade. É, isso ele não. Agora, alguns acadêmicos acreditam que ele usava código. Olha a história que eles inventam na Escritura, amada. A Escritura está escrita? Tá. A Apocalipse está escrita? Tá. Está e até hoje preservado? Tá. Como eles não têm como dizer que o Apocalipse existiria, teria existido, como eles não podem dizer dessa forma, porque existe realmente e é fato, aí eles tentam agora colocar elementos que não compõem a realidade, mas apenas para servir de dissimulação. Sim. Porque o livro do Apocalipse é um livro codificado, código para poder explicar alguma coisa. É, porque esse pessoal aí gosta muito dessas coisas, né? Começar pelos filmes que eles lançam, né? O Código da Vinci e, né, O Segredo e tantos outros, né? Filmes no estilo, né? Então, eles gostam muito disso, de tentar traduzir, colocar código, ver código em tudo, né? Não seria também uma iniciativa, amada, para que a Igreja, né, o povo de Deus, caia nessas, vamos dizer assim, nessas armadilhas mundanas de achar que realmente o livro do Apocalipse é apenas um livro de códigos, e aí o descrédito da realidade do que está acontecendo fica em segundo plano, até porque, amadinha, na maioria das igrejas evangélicas, hoje em dia, inclusive, é fato, que na maioria das igrejas evangélicas já não se fala muito mais em salvação, em vida eterna, em final dos tempos, né? Em um Apocalipse acontecendo, fala-se mais em quê? Ó, se você está com problema aí momentâneo, um problema que não é eterno, que é a morte eterna, né? Sim. A morte eterna é um problema eterno, a salvação eterna é uma solução eterna, isso é muito mais relevante, mas, infelizmente, você que é evangélico, você que é irmão, né, é irmão em Cristo, vamos dizer assim, porque é a linguagem que o irmão evangélico entende, né, saiba que as igrejas hoje, elas não estão atentas a fatos que vêm ocorrendo e têm a ver com o Apocalipse, no sentido de levar as pessoas ao arrependimento e à salvação, não. Não é essa a ideia, é apenas dizer para a pessoa que vai ter alguma situação de vida amenizada, né, pelo convívio da pessoa na igreja, pela fidelidade a Deus através da igreja, né, amado? Então, você soma agora esses elementos, essas igrejas que fazem isso, que esquecem de que o Apocalipse está aí, de que o final dos tempos está presente, né, esquece que nós estamos a um passo da eternidade ou da perdição eterna, de forma literal, não é o filme, a um passo da eternidade, né, elas esquecem e tratam de problemas que são soluções passageiras, é a solução para o emprego, é a solução para uma moradia, né, uma dívida que está devendo e vai pagar, geralmente tudo relacionado à questão financeira, né, amada? Então, quando a igreja, se o pastor é um pastor que tem interesse realmente nas ovelhas, o que ele faz, ou deveria fazer na minha visão, não é ficar iludindo as ovelhas com que amanhã vai ser melhor, que ora adeus hoje que amanhã o emprego abre, mas, olha, vamos cuidar da vida eterna, porque o emprego aqui, a dívida paga ou coisa desse tipo, coisa passageira, mas a vida eterna é eterna, já diz o nome. Então, amada, você tem elementos que compõem um veneno, você tem ingredientes para isso, para um envenenamento eterno, por exemplo, você tem a mídia, igual está aqui atrás, a mídia convencional, tentando esfacelar a verdade do que está aí, que não tem como eles negarem, colocando elementos que não existem, né, de código na Bíblia, olha ali, ó, alguns acadêmicos acreditam que ele usava códigos e símbolos, não tinha código nem símbolo, isso é loucura, existe sabe o que lá? Existe, na verdade, uma forma que João encontrou, aliás, o Messias que deu a profecia para ele, de mostrar o que as pessoas não enxergam. Então, por exemplo, você tem a noiva, a noiva é quem? A igreja que o Messias remiu, as pessoas é a igreja, e você tem a prostituta, que não são pessoas, que é o que nós defendemos lá na RIT esses dias passados, né? Aí, quando você vê esse tipo de meta linguística no Apocalipse, isso não é código, nem símbolo. Por exemplo, muitas águas, o quê? Pessoas. Isso não é código, nem símbolo. É apenas uma forma de explicar. Ou então, até mesmo em Mateus tem símbolo, porque as ovelhas somos nós, nós somos ovelha? Bem, 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 nem é bem, eu sei. Mas nós somos o quê? Ovelhas. O Messias é o quê? Pastor. Então, se está codificado e se é simbolizado, está tudo simbolizado e codificado, porque o Messias é pastor, nós somos ovelha. Pastor é o Messias, olha ali bem, é o Messias. Nós somos ovelhas do Messias. Existe um intruso entre o Messias e nós. Um homem que se diz pastor. Sim. Mas pastor é o Messias. É porque para tudo criaram uma maquiagem, né? Exato. Não é verdade, Amado? Exato. O pastor é quem? O Messias. Ele é o pastor. Nós somos as ovelhas e conhecemos a voz dele. Sim. Então, se você for falar, esse é o autor da reportagem da BBC, né? Se você for falar que Apocalipse tem símbolos e códigos, então está tudo codificado. Sim. Até mesmo, Amado, isso aqui está codificado. Isso aqui é um rato? É. É aquele ratinho que anda pelas calhas? Não. Não. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é o objeto periférico de um computador. Mas a gente chama ele de mouse. Sim. Poderia chamar rato, que é a mesma palavra. Mas não é um rato. É um objeto. Entende? Sim. Então, nós somos o quê? Gente. Mas somos o quê do Messias? Ovelha. O Rubens é homem, mas é noiva do Messias. Hum. Eu sou noiva do Messias, mas eu sou homem. É. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, não tem como você avaliar uma informação dessa e dizer que isso aqui é algo para edificar. Não. Não é algo para edificar. Isso aqui é algo para desvirtuar. Então, aqui vai um alerta aos irmãos, principalmente os irmãos evangélicos, que são as pessoas que, inegavelmente, são as que mais querem buscar a Deus porque estão direto na igreja. Não é, amada? Isso aí. Porque o irmão evangélico está direto na igreja. Porque quer um compromisso com Deus. Quer algo com Deus. Quer procurar a Deus. Quer buscar a Deus. E acaba encontrando na igreja, na maioria dos casos, pastores, que não são pastores, porque pastor é o próprio Messias, mas que vão agora distrair as pessoas com muitas atrações e nunca falar as coisas verdadeiras. Por exemplo, alertar que esse tipo de material na mídia é nocivo, eu penso que os pastores poderiam fazer. Poderiam. Mas eles não fazem, porque eles não estão se lixando com isso. O que eles querem, na verdade, a grande maioria, é só prender as pessoas lá para poder tirar a gordura, a lã. E você, que é evangélico, já deve ter sentido isso, né, meu irmão? Já deve ter percebido. Vamos voltar para cá, Matinha? Se tiver alguma coisa para comentar sobre? Não. Não, minha vidinha. Aqui está a minha riquinha do meu lado de novo, para a minha felicidade, depois de tempo sem gravar, e eu explico porque nós comemos tempo sem gravar, que a gente estava sem estúdio praticamente. Né, amada? Nós estávamos praticamente sem estúdio já há muito tempo. Mas agora estamos com estúdio de novo. Estamos. Né, mas cadê ruído, né? Cadê aquela balbúrdia? Não tem? Está tudo certinho que nós estamos agora no estúdio legal. Né, amada? Eu carecia por isso, é minha amadinha também. Aqui um quadro, que é Juízo Final em Quadro. De John Martin. Deus aparece no trono e à esquerda as forças de Satã são derrotadas. Né? É um quadro que diz respeito ao Magedon, ao Juízo Final. É, e é um quadro, agora sim eu gostaria de comentar. Sim, minha vida. E desse quadro, analisando e vendo essa imagem, segundo o que a gente leu de Apocalipse, inclusive está na internet, né? Tem os vídeos que a gente fez, de Apocalipse, a leitura que a gente fez. Essa imagem, eu penso, não tem nada a ver com a realidade de lá, né? Eu também. Não tem nada a ver com a leitura que a gente fez e com o entendimento que a gente teve, né? Isso aí é uma imagem que, não sei quem desenhou, né? Que quando você mostrou ali as forças de Deus lutando com forças do diabo, né? Essa eterna luta entre o bem e o mal que eles tanto disseminam por aí. É, na verdade, se você for observar bem, você vai ver que tem uma gosma. Imagina pegar quiabo, tomate, imagina pegar agora detergente, bater tudo no liquidificador, vira uma gosma, né? É. Então, amada, quando sai esse tipo de assunto, o que tem ali não é algo feito na natureza pelo Criador. Não é um vegetal, uma planta, uma fruta, não é um ovo sintético, é uma gosma. Então, o que eu quero dizer com isso? Os caras misturam tudo. Aqui tem referências ao livro do Dan Brown, Código da Vinte, não é certo? Código codificado à Bíblia. Ali tem referências religiosas, olha aqui. Isso aqui é um quadro o quê? Da realidade do que o Messias passou para João na ilha de Pátios? Não. Não. Isso aqui é um quadro o quê? Religioso. Religioso. A religião cristã, ela vê dessa forma, mas não é a realidade. A realidade é o que está escrito, não é, amada? Exatamente. A madinha que está com a mente aberta viu o quadro e logo detectou. Mas pergunto a você, a maioria dos crentes incautos, a maioria dos irmãos incautos, os irmãos evangélicos incautos, a maioria, vai perceber que existe uma gosma, que aquilo ali não é natural? Não. Então, por isso é muito perigoso os irmãos evangélicos acompanharem notícias da mídia relacionadas às coisas do Criador. A mesma mídia que coloca a Missa do Galo no Natal, coloca a Missa dia de domingo, bota importância nos feriados santos, que fazem reportagens a cada feriado santo em cada ano, que valorizam demais a festa do Natal. Defende cada segmento religioso, seja ele qual for. A mesma mídia que junta do governo e das leis, defendem as religiões, é a mesma mídia que descredibiliza a verdade e mistura a verdade com mentiras, como por exemplo, retratado neste quadro. Sim. Quem lê Apocalipse de forma linear, e nós fizemos um vídeo sobre como ler Apocalipse, porque Apocalipse está provido, desprovido de tempo e espaço. Você tem que acompanhar a narrativa de João. Sim. João fala de uma coisa, volta o foco em João, João fala de outra, volta o foco em João, João fala dessa que está no meio, volta o foco no João, João fala de outra que está aqui atrás, volta o foco em João, e João vai falando, você tem que ir nele e voltar. Para ler assim é difícil, mas se você acompanhar o que está no DVD, que nós fizemos só sobre isso, o Apocalipse, daí eu e a Amadinha, inclusive foi um dia que choveu muito, e em outro estúdio tinha muito barulho, apareceram até os trocões no ar. Foi, lembro. Se você acompanhar aquele DVD, você pode comprar baratinho no site Verdade Oculta, você vai ver sobre isso, como ler Apocalipse, então você vai entender Apocalipse, e vai ver, Amadinha, que esse tipo de quadro aqui, esse negócio aqui não existe, isso aqui não faz parte da realidade. Isso sim é mito, é uma fala. É um mito, aí é um mito, aí sim, teria, seria da forma que o quadro... Isso. Mas não será, seria, por quê? Porque é uma fábula. E outra coisa que eu queria dizer, é que também, quando eles começam o material, a reportagem, no caso, eles dizem ali embaixo, entre parênteses, o número da besta, referência a dragões, com isso, com aquilo, né? Quer dizer, dá muita, muita ênfase para esse tipo de coisa mítica, e aí, pela essa ênfase que eles deram, no que realmente é escrito lá, não é verdade? Tá. Essas coisas aí, mas aí é, eu penso, eu penso que já levou para um lado de chacota, de ser cômico aí, isso não existe, entendeu? Sendo que, na leitura que a gente fez de Apocalipse, pelo nosso entendimento, a gente compreendeu que, no livro de Apocalipse, o mais importante que está escrito lá para nos alertar é o que eles vêm fazendo. É, exatamente. Na surdina. Na surdina, é. Mas eles relatam essas coisas aí, dragões, cavalos, tudo bem, o Salvador, ele deu essa visão, que é a visão do Salvador, do Messias, para João, né? Que João descreveu dessa forma, porque a época dele era uma outra época, não era de hoje. Exatamente. Não é verdade? Mas tudo culmina para o que a gente leu de Apocalipse, está nos vídeos, na internet, e em relação ao anti-Messias, a marca da besta mesmo, que não está na ver com numeração e nada, mas é o que eles estão impondo, e ninguém está sabendo disso, e muitos até negam. Amadinha, quando nós somos simbolizados, não vou dizer simbolizado, mas comparado, quando nós somos comparados à ovelha, tem um motivo. Amadinha, porque a ovelha é dócil, a ovelha se alimenta da coisa mais simples que o Criador fez, o capinzinho. Certo. O capinzinho é simples, é comum, ele nasce em qualquer lugar facilmente. Sim. Esse é o alimento da ovelha. O alimento espiritual nosso é a palavra do nosso pai, é simples, é segundo a piedade. Sim. Não é sobre doutrinas, doutrinas e mais doutrinas, de cada denominação que cada uma tem as suas muitas doutrinas. Não. É um alimento simples de digerir, né? A palavra do Criador. Então, nós somos comparados às ovelhas porque os cães, os cães são aqueles que comandam as ovelhas. Olha só para você ver. Que abocânio. Quem? Não, os lobos. Os cães são aqueles que movem as ovelhas para o aprisco. Sim. Então, quem é hoje que anda movendo as ovelhas para o aprisco, senão os cães? E esses mesmos cães são comparados a lobos devoradores. Certo. E não poupam o rebanho. Aí sim também a figura do lobo. Certo. E então, quando você vê pastores comandando ovelhas, é porque nós somos dóceis. Nós não somos dragões. Se fôssemos dragões, eles não nos comandariam. Mas quando fala em Apocalipse, fala, por exemplo, do dragão que solta blasfêmias contra o pai. Hein, amada? Entendi. Que dragão é esse? É uma força muito poderosa. Muito poderosa. Então, o que está ali não é símbolo. É apenas explicação. É a realidade de hoje. Se eu falar assim, olha, você tem a força de uma minhoca. Pô, cara. Não, você tem a força de um elefante. Cara, esse cara é um elefante. Ele é forte pra caramba. Né, amada? É. Esse cara é bravo, é um leão. Olha aí. É um modo que você tem de explicar. Sim. Então, na escritura, quando o texto maléfico, maldoso, apela para dragão, cabeça, cavalo com cabeça de leão, cordeiro com sete olhos. Está dizendo dessas quimeras, né? Sim. E que são fatos mentirosos da nojenta, da podre, da Grécia. Sim. Da mitologia da Grécia. A mitologia grega que tem essas nojeiras de quimera. Não é verdade? Ali não fala de um animal real desse jeito. Certo. Mas aí você lê, parece que está lendo um conto de dragões. Um conto da Branca de Neve. Da mitologia grega mesmo. Por quê? Da mitologia grega. Porque esses caras querem embaralhar a verdade do Criador, a verdade do que vai acontecer e que é terrível contra nós. Sim. Com idiotices de livros de carochinha. Exato. E já coloca essas coisas do jeito que eles colocaram para dar aquela conotação que eu te falei. É. Agora, tem mais coisas para a gente ler aqui. E nós vamos continuar lendo, sim, porque já é a última hora. E nesse momento da última hora, a pessoa tem que estar o quê? Pronta. Sim. Como estavam as noivas prudentes? Elas estavam, as prudentes estavam cochilando? Ou elas estavam com a sua lâmpada acesa? Estavam preparadas. Preparadas, né, amada? É. Então, vamos continuar lendo aqui, ó. Aqui diz o seguinte no texto. Qual o motivo do Rubens e da Elaine fazer esse vídeo? É para alertar você que é evangélico. Quanto a literatura, as matérias, as informações que partem desta mídia manipulada que é contra nós. Sim. Essas matérias, inclusive, colaboram, favorecem também a muitas igrejas. Abra o olho de onde você está frequentando. Tenha bastante cuidado. Observe bem onde você está frequentando. Porque existem muitas igrejas religiosas, evangélicas, que não se preocupam com a salvação. Só se preocupam em manter as pessoas distraídas lá. Olha, semana que vem vai ter festa do coral, na outra semana é festa da igreja, depois é festa das nações. Então, vamos trazer as bandeiras. Depois é festa do grupo jovem, um ano. Depois é comemoração. Manda carta para aquela igreja, manda para essa, para comemorar. E agora vamos inventar uma coisa nova. Só distração. O povo evangélico está muito distraído. Não tem povo mais distraído que esse. E ocupado com os afazeres da instituição. Da instituição. Gente, olha, a realidade que nós estamos vivendo nesse fim dos tempos é outra. Ficar distraído não vai levá-los à salvação, não, hein? Se a preocupação do primeiro amor de quando você entrou na igreja era a salvação, abra o teu olho. Está certo, amada? Está certo. Porque sempre a gente observa que existem aproveitadores, né? Vamos ler mais sobre a matéria. O número da besta, 666, é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. O trecho que o cita diz, quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem e seu número é 666. Até hoje, 666, é usado para falar sobre a imagem do mal. Mas qual seria o significado por trás dele? Estamos lendo a matéria, você está lendo comigo. Três polêmicas... Não, esse é outro... Ah, esse aqui é... É link para outro... É que eles colocam agora no meio. É incomum, na antiguidade, usar números para disfarçar o nome. Nos alfabetos grego e hebraico, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, você tinha um código numérico. Amado, amada, não vá por essa linha desse jornal, desta informação. Cuidado quando lê essas coisas. Isso aí tem a ver com qual alfabeto? Com o seu? Nosso alfabeto não tinha W, K, Y, agora já tem. Então, qual o número da letra correto? O Z, por exemplo, podia ser o número tal. Mas agora, com esses outros alfabetos que a gente usa, nessas outras letras, né, amada? Cimentaram a letra nova. E as letras que acabaram. Então, aqui vai dizer o seguinte, que quando escreve, por exemplo, A vale 1 e N vale 50. Então, Ana somaria 102, está escrito aqui embaixo. Certo. Isso é furada. Porque depende do alfabeto, depende da época que o alfabeto existiu. Então, esse negócio de codificar, corre. Vale ao que está lá. Vale ao que está lá, que vai existir a besta. Quem é a besta? Eu quero saber quem é a besta, amada. Eu sei que vai existir a praga da besta. E existirá também o quê? O mais importante para nós saber. O que é relacionado à besta? O inico. O inico e a marca, que é para pôr na gente. E a marca, sim. Hein? É. Então, o que eu tenho que estar atento? A marca. A marca. Porque a besta vai comandar essa besta e mais um monte de bestas que tem por aí. É. Não é, Amara? É. A besta do apocalipse vai comandar as bestas que somos nós. Porque a partir do momento que formos marcados, né, com essa marca global e que não vai ter como fugir dela, né, quem fugir não vai poder fazer o que faz hoje em relação a comprar, vender e tudo mais, aí sim, quando tivermos ou quem aceitar a marca nessa situação vai saber quem é a besta. É. É. É bem o que você falar, quem vai ser presidente dos Estados Unidos? O que me importa? Tá certo? Agora, quem vai ser a besta do apocalipse? O que me importa? O importante é que botar a porcaria na minha mão não vai pôr, nem na testa. Então, eles dissimulam. Sabe o que é dissimular? Eles ficam colocando outros valores que não tem valor, pra que você esqueça o que é valoroso. Sim. Qual o outro valor que não tem valor que eles andam colocando? Se vai ser A, B ou C ou se você vai descobrir quem é quem? Qual o valor que tem valor pra você? Saber que não pode botar a marca da besta, seja a chip ou seja o que for. Porque além de estar compactuando com o anti-messias, ao mesmo tempo vai estar rejeitando e renegando o messias. É. É isso aí, minha vidíssima. Agora, olha aqui. Continua aqui falando. Porque o nome do Nero é esse, o nome não sei de quem é aquele, vem outra porcaria. Agora, outros mitos. Ou seja, a Bíblia, Apocalipse é mito. Entendi. Essa é a mídia que as pessoas ligam em casa, adoram assistir, adoram ver. Historiadores acreditam que a perseguição de Nero a cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. A palavra cristão aí você sabe como é. Quem já viu a Bíblia é bíblica, já entende, quem não viu, veja, né? Sim. Diversos outros mitos conhecidos vêm do Apocalipse e têm relação com a situação da Roma na época. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que Armagedon vem da Batalha do Armagedon, descrita no livro. O nome Armagedon é baseado no nome de Meguido, o monte que hoje fica em Israel. Nada a ver. Meguido é Meguido? É. Batalha de Meguido é Meguido? É. Bagok e Mangok, que são os dois reinos que vão lutar entre si. Está certo? Que vai ter duas frentes lutando na guerra final. Sim. Na última guerra. É. A gente imagina que seja a China, a Rússia contra o resto. Sei lá. Hoje parece que é isso, mas a gente não sabe. A gente vai ver no decorrer, né? Vai ver no decorrer. Que vai se desenhando, vai se fechando. Agora, você, olha pra cá, você acha que é impossível ter uma guerra dessa, meu irmão? Olha pra mim, fala com seriedade, você acha que é impossível, aqui em cima, você acha que é impossível ter uma guerra dessa? Você acha que é impossível? Então, como é mito? Mas o jornaléco trata de mito. Exatamente. O jornaléco BBC. A batalha do Armagedon é uma luta entre o bem e o mal, Deus e Satã. Mentira. Mentira. Isso não é nada dessa história aqui. Está certo, amada? Existe uma lenda cristã, da religião cristã de Satã e Deus lutando? Existe. Mas é fruto da religião cristã. Da religião cristã. Criado pelos criadores da religião e não a realidade do que está na escritura. Do que está escrito, não existe. Não existe. Aí vai. A matéria é grande. É grande. Né, amada? Já vimos aqui uma base mais ou menos de como ela é. E vamos deixar você, se quiser ler aí, você lê na BBC Brasil. Está certo? Desvendando o verdadeiro significado do número da besta e outros mitos do apocalipse. Outros mitos do apocalipse é esse texto. Agora, amadinha, esta foi a nossa primeira intervenção na última hora. Olha a vinhetinha da última hora aqui. Né? Esta foi a nossa primeira intervenção. Na próxima intervenção vamos falar o diabo, como ele ligou os chifres. Eita. É uma matéria também da BBC, de como o diabo ganhou os chifres. E vamos analisar para ver se o evangélico, o irmão, as pessoas que buscam a Deus, né? O irmão evangélico pode confiar ou não nessas matérias que são colocadas pela mídia convencional a respeito das coisas que estão nas escrituras. Será que dá para confiar? Acho que não. E nessa questão do próximo... Programa nosso? Que a gente vai fazer... Eu vou ficar muito quieta. Muito calada. Por quê, minha vidinha? Minha vidinha já está caladinha. Hoje, daqui a pouco, ela começa assim. Você lembra? Nos próximos vídeos ela está falando para caramba. Inclusive, vou analisar junto com você. Daqui breve, breve. Não tem hora para entrar. É ao vivo. Para você que está ligado na gente no canal, que está inscrito, que não está aí, se inscreva. Ah, Rubens, você fez ao vivo com a Matinho, não vi. Vamos fazer ao vivo sempre. Assim. Está certo? Esporadicamente é ao vivo. Você que quer acompanhar, você recebe o e-mail de que a gente está ao vivo na hora. Inscreva-se no canal Verdade Oculta 2 para você acompanhar o nosso quadro. Nós vamos analisar da próxima vez a questão envolvendo a notícia da BBC de que o diabo ganhou chifres, mas antes não tinha. Vamos ver até onde a gente fala a verdade e onde a gente fala a mentira. Vamos analisar juntos. E também vamos analisar o programa de rádio, em que o pastor que participou da RIT, do programa Veja Só com o Rubens, o que ele fala a nosso respeito e nós respondendo a ele no vídeo. Está bom, Amadinha? Está bom. Obrigado pela sua participação, como sempre, minha riquíssima. E a você também, porque já estamos na última hora. E a você também, porque já estamos na última hora. E aí E aí